É hora de sofá azul e claro que no dia do amigo, dia 20, dia do amigo, não tem como a gente não falar daquelas pessoas que não soltam a nossa mão, não é, Luz? Isso, a importância das amizades, da rede de apoio, das mulheres, né? Se apoiarem, a gente estava falando um pouquinho antes sobre o quanto é triste, assim, alguns comentários de internet, né? Falando assim que tu é uma figura pública, tu deve, em algum momento, tu deve receber essas críticas maldosas e o quanto na proporção isso é muito mais homens, muito menos homens que fazem, muito mais mulheres em relação a outras mulheres, né? Então isso é triste, eu acho que a gente tem que sempre falar sobre isso, né? E porque Mulheres Unidas é uma força incrível, né? Mulher é uma força incrível. Se uma sozinha. Então é um potencial, então... E não só isso, a gente não precisa ter esse olhar de disputa, de inveja, de... Não, é um olhar de colaboração, de empatia, de se colocar, de não julgamento, de entender aquela mulher, porque a gente é atravessada por muitos momentos históricos que nos marcam, né? Com certeza. Das nossas antepassadas, então a gente poder olhar pra isso também e entender que caminho a gente toma a partir da história das mulheres que vieram antes da gente, né? Então, das nossas mães, das nossas avós, o que que elas passaram, né? O que que elas tiveram que construir pra honrar isso, né? Não, e essa rede de apoio, ela é fundamental, não é, Lu? Tanto pros momentos bons, quanto pros momentos ruins, porque o amigo é aquele que tá contigo também nos momentos bons, não é? Que sabe vibrar com a tua vitória. Isso é uma coisa que eu acho que é... Eu acho que é aí que tu mede. É aí que mede, porque assim, se tu fica feliz pela tua amiga que ela, sei lá, conquistou um cargo novo... Com certeza. Ou que ela comprou uma casa nova, teve um método, né? Como o caso, como o meu caso, se a gente vê que a pessoa tá vibrando junto contigo e tá amando... Fazendo a felicidade tua também, né? Eu acho que isso, assim, é uma felicidade que se multiplica, sei lá, quando tu vê que outras pessoas estão felizes junto contigo, né? E isso é... Isso fortalece. Na hora ruim, claro que também é importante, mas talvez na hora ruim seja... nem sempre é um cuidado, né? Às vezes também pode ser uma coisa um pouco disfarçada. Tem pessoas que se alimentam com os momentos ruins dos outros, não é? Então eu entendo isso, assim, que a amizade, ela é uma coisa excepcional. E aí a gente tava falando, até falando nos stories, que eu tenho uma amigona que é... Se fosse minha irmã, acho que não era... a gente não tinha um vínculo tão forte, que é a minha comadre, a Magali. Vou mandar especial pra ela esse vídeo depois, porque, assim, a gente tem uma ligação muito forte, que a gente se conhece só de se olhar, assim. E agora, como ela mora também, a gente tá morando longe uma da outra, não tão perto, é mais difícil a gente estar junto. Mas quando a gente tá junto, é... a gente pode ser a gente mesma, entendeu? Sim, pode passar o tempo que passar, né? É, e assim, eu tenho outras amigas que é a mesma coisa, né? E as outras não vão ficar com os filmes, porque entendem também de tudo que eu passei, entender... O homem não entende. Entende. Por que que a Magali tá nesse lugar, né? Que, enfim, que é um lugar de irmã, quase, né? Sim. Então, eu entendo que os amigos são aquela família que Deus te permite escolher. Eu tenho um amigo. Com certeza. É, e a gente quer deixar, então, esse recado hoje pra vocês. Pra você que tem os seus amigos, não se afaste dos seus amigos. É, celebrar os amigos, é, eu ando bem, eu ando bem. Não deixa com que a corrigia do dia a dia... É, eu ando um pouco negligente com os meus contatos. É, a gente corre, corre, acaba esquecendo, deixando de lado. Mas, às vezes, só tu perguntar como é que a pessoa tá... Não é o suficiente, né, Lu? Semana que vem tem mais Sofá Azul aqui no Feminíssima com a escritora Lu Bernardes. É, eu ando bem, eu ando bem.